Prefeito, como é que o senhor avalia esses boatos de que o Elton Dias seria candidato do Partido dos Trabalhadores? Veja, nós estamos nos aproximando da convenção e a realidade é que nós já temos essa parceria administrativa com o PT que está dando certo, é dessa área que nós estamos aqui, está uma parceria que está dando certo. Eu creio que isso aí são coisas que antecedem as convenções, porque eu sempre digo, as coisas vão ser definidas em junho nas convenções dos partidos, as alianças, etc. Eu espero que encontremos partido onde está discutindo internamente, há uma tendência majoritária que optou pela, é vitoriosa, pela aliança, e há uma outra ainda, estimulada por outros partidos, etc., e outros interesses que visam, quer dizer, o objetivo é lançar. O governador Uélico fez um grande governo, é uma grande liderança no Estado, em Terezinha, e dentro do Partido dos Trabalhadores, tentando viabilizar essa candidatura dele. Mas, não, talvez, não sei. A realidade é que nós continuamos firmes, trabalhando pela cidade, determinados a irmos em frente, temos um projeto, um projeto de cidade que está sendo implementado, temos muito o que fazer este ano e para frente.